Pô, acabamos de chegar na Leroy Merlin Ah, eu não tava te filmando Agora você me fala uma coisa Quem é que enche o rabo de comida japonesa e vem treinando aqui? Aí nós vem comprar Só A torneira E aí eu mostrei pra vocês lá na loja, né A gente pegou a torneira também E pegamos essa fita Tá quentinha Tá mesmo? Eu falei Quando eu não sujar a torneira de alguém a fazer merda Eu não apisei Ai, mas sempre assim É sempre assim Agora você me fala uma coisa Quem é que enche o rabo de comida japonesa e vem treinando depois? Eu tô numa preguiça Que vocês não estão entendendo Mas é isso Hoje é treino de perna Mostrei pra vocês a entrada da academia Não mostro muito lá dentro Porque Aqui na Europa é meio complicado Essa questão de Acho que tem leis Ah, peraí Acho que tem leis de privacidade, né Então é meio complicado gravar assim nos locais É meio chato E eu vou gravar o final de semana pra vocês Beleza? Fica aí Tá aqui Tá fumando eu? Tô Ah, pensei que tá fumando você Pô, acabamos de chegar na Leroy Merlin Ah, eu não tava te fumando Vamos lá que a gente precisa comprar uma torneira Que a torneira do banheiro lá da banheira tá vazando Bora lá Morridos depois do treino Não é não, amor? Que cara é essa? De morrido depois do treino Ó, gente É essa torneira aqui, ó Que vai lá na banheira de casa Essa marca aqui Tá 48 Aí nós vem comprar Só A torneira Sai com a torneira e um espelho Maior que a pessoa Aí, ó Maior É maior É quase Olha só Quase maior que a pessoa Pra fazer foto de look É isso aí, galera Tem que ter look Tem que ter espelho Pra fazer os vlogs, né Pra tirar uma foto Postar no Instagram É isso aí Vamos que vamos Olha lá A felicidade Tá vendo Eu fico feliz quando vejo um fio A pessoa quando vê um espelho Entendeu É porque é muito Muito linda Aí ela vê ela mesma Ela fica feliz Que é muito Ela é muito linda Ué, não rindo, é verdade Agora Vamos colocar no Agora eu quero ver Pra enfiar Acho que cabe Vamos ver Bom povo Deu certo Eu tava ali Apanhando Da parte de trás Porque ele tem um pezinho Aqui, ó E eu tava Abrindo esse aqui Aí a gente comprou Esse aqui na Leroy Merlin Eu acho que foi Trinta e sete Ou trinta e cinco Eu vejo na notinha E mostro pra vocês E a gente comprou também Uma torneira Pra banheira Porque ela tá vazando Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu tirar Esse daqui E aí eu mostrei pra vocês Lá na loja, né A gente pegou A torneira também E pegamos essa fita Pra poder vedar Aqui, né Eu não sei Acho que hoje não Porque já são Dez pra seis O Fê tá cortando o cabelo agora, né Ele falou que conseguiu Um horário ali De um rapaz Que ele sempre corta Essa daqui foi Quarenta e sete e noventa e nove Se eu não me engano O espelho foi Trinta e seis e noventa e nove E a fitinha foi Cinquenta cêntimos Foi baratinha E aí eu vou mostrando aí O que eu vou fazendo pra vocês Nesse final de tarde Beleza Bom, agora a gente vai jantar E o Fê comprou Esses lanches aqui No mini preço Que foi dois e pouco Quase três Dois e noventa Que ele não lembra Só que ele vem assim Meio pobrinho, né De queijo Então a gente vai colocar Uma mussarelinha Pra dar uma incrementada E aí Aí agora é só esquentar Nossa, gente A Ana vai comer Uns hamburgues Tem o resto do almoço É, não é só hambúrguer Tem o resto do almoço Tem, se quiser fazer coisa Tem coisa também Que coisa Ah, o Lanches Tem uma baguete Que nós não pegamos Mas tem E vamos comer Bora Comida Bora que eu tô com fome Step 1 Vamos ali no brim preço Ver se tem alguma coisa Pra ver se tem alguma coisa Pra gente almoçar Porque tem só o restedonte Que é o japonês E um frango lá Vamos ver O que que tem aqui Ó, povo Eu acho que eu vou levar Esse daqui Tá 3,79 Eu acho que depois Eu mostro o preço Pra vocês E eu vim E eu vim atrás De pizza Mas não tem pizza Só tem esse sabor aqui Não tem mais E eu vim atrás A gente pagou quanto amor Uns 25 euros Nela 25 25 É Ela é maravilhosa E a marca dela Tá aqui ó A marca Ernesto Então se vocês virem Essa daqui Essa frigideira aqui Ela é grande Dessa marca Ernesto Comprem Ela é muito boa É pra limpar Ela é maravilhosa Então muitas coisas A gente faz aqui Sem óleo Sem nada E não gruda Não estraga Enfim Ela é muito boa Eu recomendo Frigideira da marca Ernesto Agora eu vou fazer o hambúrguer E vou fazer o arrozinho Pra gente almoçar Fica aí Ó, eu vou colocar o hambúrguer aqui E não vou colocar óleo Nenhum, tá? E aí eu vou jogar O tempero aqui No hambúrguer Dentro da frigideira mesmo Então só vou deixar ele baixinho Pra poder colocar aqui o hambúrguer Não coloquei óleo nenhum Vou colocar os hambúrgueres aqui Aqui dá uma mais fácil Pra ficar com a mão E aí eu coloco Geralmente eu tempero com pouca coisa É sal mesmo E uma misturinha de Um mix, né? De tempero pra carne Que eu vou mostrar pra vocês Que são só ervas Porque assim Eu tenho Um Um intestino meio sensível Então eu não posso comer qualquer tempero As ervas assim Eu posso comer É isso aqui ó Essa misturinha Vou mostrar a embalagem do pingo doce E eu pago 99 cêntimos Desde que a gente chegou A gente tempera frango Carne É bem gostosinho Tem alecrim Ó Tem alecrim Tomilho Manjericão Orégano E tem outras aqui Tem Manjerona Enfim Tem essas ervas E eu acho bem gostoso Pra temperar carne E frango Então Se vocês comprarem Me digam Se vocês gostaram Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti